e ação. Olá pra você que acompanha a programação da Rádio Câmara e também da TV Câmara, estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje falando um pouquinho sobre maternidade e pra isso vamos receber aqui, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara, a psicóloga Maria José Barbosa, que além de trabalhar já nesse tema, ela vai fazer uma palestra agora no dia onze de maio, dentro da feira do livro espírita aqui de Bauru, que houve uma extensão de uma semana pra que as palestras ocorressem e no dia onze a palestra é da psicóloga Maria José Barbosa, que está com a gente aqui, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. E pra gente começar só o tema da sua palestra, como é que vai ser essa palestra do dia onze na extensão da feira do livro? Eu vou falar sobre o materno, a luz da psicologia, né? E vou começar assim, desde o momento da concepção, né? Onde começa esse materno e que aí a mulher, né, escolhida pra isso, isso a gente até fala um pouquinho sobre Maria, quando ela quando ela é assunta, né? E ela ela recebe essa tarefa de ser mãe e aí no momento da concepção, quando essa mulher sabe que ela está grávida, existe toda uma modificação, né? Eu acredito que vem alguma coisa do universo e toca essa mulher e ela começa esse processo de de esperar esse bebê, né? Esse processo de estar com essa outra pessoa dentro da barriga, num processo de construção de um outro ser. Então, pra mim é muito profundo, né? Porque você tá ali gerando um ser, é como se você fosse a mais responsável por tudo aquilo, porque vai ficar nove meses na sua barriga e aí essa condição orobórica da criança e a mãe ser uma coisa só, né? É que dá pra mãe o sentido de ser mãe. Esse é um momento assim que eu acho divino, né? A concepção e a espera. Quando o bebê nasce, quando o bebê nasce, aí ao contrário do que as pessoas pensam e as mães falam muito aí, muito isso, eu acho que um pouco é do mito mesmo do amor materno e em que a mulher ama o filho dentro da barriga, né? É, você gosta desse filho, você tem uma relação simbiótica, uma relação muito profunda com ele, mas você não ama, porque a gente não ama quem a gente não conhece, né? Então, existe o vínculo, né? Dessa gestação, mas o amor, ele se inicia quando ela vê a carinha desse bebê, conhece, né? E diz muito prazer, sou sua mãe e ele cai aqui, né? Nessa, nessa família, né? Como uma escolha dele e uma escolha dessa mãe. Aí começa todo o processo de vínculo materno. E aí a amamentação, que é uma outra coisa que, na minha opinião, estreita muito mais esse vínculo, né? Porque ele sai da barriga, onde ele tinha a condição urobórica através do cordão umbilical e vem aqui pra fora e tem essa relação ainda simbiótica com a mãe, urobórica, através do seio materno. E aí a responsabilidade da mulher, né? A mulher, ela, ela é premiada com isso, mas também eu sinto que nós mulheres somos, não é castigada, mas temos uma responsabilidade muito grande. Porque você gesta o bebê nove meses, o bebê nasce e o bebê continua nessa condição urobórica de um, de a mãe estar dentro do bebê e o bebê dentro da mãe. Então, até cinco, seis anos de idade, o pai tem um papel importante, que é o de ajudar, cuidar, de ajudar a manter esse bebê, mas toda dependência emocional está na responsabilidade da mãe. O bebê não tem eu, o eu é a mãe. E aí, se essa mãe está nervosa, o bebê fica nervoso, se essa mãe tá irritada, o bebê fica irritado, se essa mãe amamenta, né? E, e assim, as velhas, sabe? As antigas, que eu acho maravilhoso, né? Até assim, um parêntese, penso que a mulher devia valorizar mais a sogra, a mãe, a avó, a bisavó, porque elas são velhas sábias. Elas tiveram os bebês, né? E antigamente tinha aquela quarentena que a mulher tinha que respeitar, tinha canjica, tinha o frango caipira que elas escolhiam pra fazer, né? Tinha o cuidado de não lavar o cabelo, não andar sem meia, comer assim, na hora certa. Então, tudo aquele aconchego dessas velhas sábias, hoje foi jogado no lixo, né? Então, hoje tudo é muito a modernidade. E aquele aconchego da velha sábia, porque eram, às vezes, duas gerações, vó e bisavó, que iam pra casa, né? Dessa mulher que ia ter o bebê e aconchegava essa mulher. Por quê? Porque você imagina você gestar uma pessoa que você não conhece, essa pessoa nasce e você tem a responsabilidade de cuidar. E o que é esse cuidar? É um cuidar que você é ele. Ele chora, você tem que trocar, ele tem fome, você tem que pôr no peito, aí você tem que pôr pra arrotar, aí você tem que pôr na cama, ele chora de novo. Quer dizer, é uma dedicação dessa mulher urobórica que ela não tem vida. Quando o bebê nasce, ela passa a ser só mãe, né? E aí, ela tá muito solitária hoje, porque todas essas velhas sábias foram praticamente descartadas, né? Porque a mãe enche o saco, ah, porque hoje não usa mais, antigamente punha fralda no bebê por causa do umbigo, isso dava segurança pro bebê e segurança pra mãe, porque a condição urobórica da mãe, se ela pega esse bebê com insegurança, é uma mãe de primeira viagem, essa insegurança, o bebê tem a impressão que ele vai cair no chão. Então, essa condição deixa esse bebê muito irritado, deixa esse bebê achando que ele vai morrer. E aí, essa mãe que não sabe dar o seio, que não tem o bico ainda, então, tudo isso, essas velhas sábias vinham e punham o paninho quente e colocava aquela, era uma mamadeira feita de plástico em que fazia o bico do seio e aí dava comida e pegava esse bebê e acalentava porque é avó, é a bisavó, né? Que seria uma segunda mãe. Então, assim, essa condição urobórica da mulher até cinco, seis anos de idade, à luz da psicologia, é uma responsabilidade muito grande, porque ela tá dando pra esse bebê uma visão do que é o mundo, porque ele nasce, ele tem um grito primal que é uma dor muito grande. Ele tava no paraíso, né? Onde era quentinho, essa mãe andava, caminhava, essa mãe dormia, se alimenta sem nenhum tipo de esforço, quando ele nasce, aí ele vem realmente, ele sai do paraíso e vem pra vida, né? Que é essa vida que a gente tem dura aqui na realidade. Então, eu vou falar sobre isso, né? Essa responsabilidade da mãe e ela não tem outra escolha, né? Aí fazendo um gancho, porque que as crianças adotivas têm dentro dele essa essa angústia, essa mágoa, porque ele é arrancado desse útero materno, em que durante nove meses ele conviveu nessa condição urobórica, né? Nessa condição de dependência, é colocado num abrigo e fica à espera de uma outra mãe, né? E a mãe quando chega pra fazer a escolha desse filho, ela também vai ter que gestar, né? Então, eu digo que a gestação de um casal que vai à busca de adoção é um ano, um ano e meio, mas o que me preocupa, que lá no abrigo tem crianças recém-nascidas que já estão esperando por uma outra barriga, né? E aí é que essa cisão causa todo esse transtorno que as crianças adotivas têm internamente, não digo que criança adotiva seja problemática, absolutamente nesses trinta e cinco anos que eu tenho de profissão, tive muitos casos de adoção, escrevi sobre isso, então o que eu tenho muita certeza, a criança adotiva traz dentro dela um escuro e eles falam isso pra mim. Tia Maria José tem um escuro, que é quando o pai e a mãe adotivo não tem coragem, com medo do vínculo, de contar pra essa criança que ela é adotiva, né? Então, você vê, quando essa criança é arrancada desse útero materno, ela fica perdida, ela fica à mercê, porque por mais que o abrigo seja algo tranquilo, que dê segurança pra criança, mas não tem o aconchego, né? Não tem o colo, não tem o seio materno, mesmo a mamadeira, mas de você encostar esse bebê em você, dele sentir que o coração tá batendo, então eu estou vivo. Então, a responsabilidade da mulher, voltando a falar sobre isso, é muito grande, porque o bebê com cinco anos, mais ou menos, com quatro, três, quatro anos, ele já começa, né? Eu quero, porque até então ele fala, João quer banana, Maria quer maçã, eles não têm essa consciência do eu, né? E aí, a partir dos seis, sete anos de idade, essa criança vai pra uma escola, hoje vai muito mais cedo, então, acho que a quebra desse vínculo também, muito cedo, da criança biológica, é algo, na minha opinião, que causa uma certa angústia, porque imagina, tem bebês que com seis meses, né? Nove meses, vão pra uma escola, né? Onde ele chega, é um barulho ensurdecedor, ele passa de um colo pro outro colo, então, até que ponto isso é importante? Eu acho hoje que a mulher que não trabalha, deve se orgulhar, porque ela tá fazendo um grande investimento, que é um investimento num ser humano, que lá na frente, né? Vai ter condição, vai ter resiliência de suportar as frustrações que ele vai ter. Por quê? Porque ele teve esse aconchego, ele teve esse amor, né? E aí, assim, um modelo de mãe, que eu até vou colocar na minha palestra, que eu fiquei muito encantada, o modelo africano, né? Porque eu trabalho na África, então, elas parem o bebê e esse bebê vai pras costas, né? E esse bebê fica o dia inteiro nas costas dessa mãe, sentindo o calor da mãe, ele encaixa, né? Parece que é tudo muito, muito mágico lá, porque elas têm, assim, um bumbum, uma anca, que o bebezinho encaixa ali e ele passa o dia todo ali. E elas dançam com o bebê, elas vão à igreja com o bebê, elas puxam o bebê pra frente, amamentam, puxam o bebê pra frente e troca esse bebê e ele fica ali até quatro anos, cinco anos de idade, quando ela tá grávida de outro bebê. E lá não tem as creches, né? Que elas chamam de infantário. Lá elas se reúnem, dez, doze mulheres, pra vender fruto ou pra trabalhar na rua. E aí, elas põem um pano no chão e as crianças todas ficam lá. Mas assim, você vê vinte crianças deitadas no chão. E aí, elas fazem um rodízio. Então, vai duas lá, cuida daqueles bebês, da mamá e tudo. Daí, uma hora vai a outra. Então, ele passa de um colo, que daí começa a ser a tia, 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 né? E ele tem esse aconchego. Não tem comida, não tem infraestrutura, não tem nada. Mas o mais importante pra mim hoje, que falta pro ser humano, é o afeto. É o amor, né? Ele sentir que ele tem segurança. E até cinco, seis anos de idade, o bebê não tem essa segurança se ele não tiver esse materno. Então, é muito comum as mulheres que são mães de primeira viagem, entrarem num processo depressivo. Porque é uma responsabilidade muito grande pra nós mulheres, né? Você olha aquela criança, criança, às vezes, no primeiro momento você não gosta, você não vai com a cara do bebê e as mulheres negam muito isso, porque aí eu entro na história do mito do amor materno, né? Elas negam porque não, a mãe tem que amar. Mãe tem que amar incondicionalmente, né? Que é uma outra mentirinha que elas contam no sentido delas ficarem melhor. Ah, eu tenho quatro filhos, eu amo todos iguais. Mentira. Cada filho é cada filho, cada filho tem uma relação com você afetiva diferente e é normal você se identificar com o filho A ou com o filho B, né? E quando ela coloca isso na prole, o que acontece? A criança sabe que é mentira. Não, ela tem uma preferência. Não, não é preferência. Ela ama todos, mas a identificação dessa mãe é mais com um do que com o outro. E aí onde vem a responsabilidade de novo da mulher, né? Nessa, nesse, como que, alimentar, né? afetivo. Que daí na idade de sete, oito anos, ela descobre o pai, né? E daí ela faz esse movimento e vai pro pai. Porque pai e mãe, não é porque é bonito, porque casa, pai e mãe tem um significado, né? A mãe é o bolo na mesa. Aquela que incida o filho, olha filho, dá um pedacinho de bolo pro seu colega, filho, dá um abraço, olha titia, dá um beijo, né? O pai não. O pai já faz o papel daquele que vai sinalizar pro filho os perigos, né? Então aí, olha, não põe sua barraca aí porque de noite tem cobra. Olha o sinal vermelho. E aí o que acontece hoje que eu acho muito, uma judiação, né? A mulher que é separada, ela fala assim, ah, mas eu sou mãe e pai do meu filho. Mentira, né? Ela quer ter esse papel de pai, mas a nossa natureza da alma do materno já veio pra isso, né? A gente tem que questionar o criador, então, né? Então assim, o pai é o pai, a mãe é a mãe. E aí se o casal tem, né? Essa afinidade, essa cumplicidade de cada um cumprir o seu papel dentro da educação dessas crianças, a gente não teria hoje, né? Já tô passando pra um outro viés, a história da baleia azul, né? Que é uma coisa que eu tenho falado muito também e que tá sobre a responsabilidade desse materno. Vou só fechar o materno falando sobre o lado romântico do materno, né? Porque tem toda essa história do dia das mães e o dia das mães e as crianças vão e compram presente, querem dar presente. É, eu acho justo ter o dia das mães, né? E também o dia dos pais, mas eu acho que esse dia das mães deveria ser permeado com, com palestras, com orientação pras mães. O que que eu sinto? Mãe e pai, quando eles casam e tem filhos, eles não tem, eles não procuram um curso ou uma orientação com psicólogo, um pedagogo, ou mesmo uma palestra pra saber como é que vai ser essa nova jornada, esse novo caminho, né? Só que quando você compra uma televisão, um liquidificador, uma batedeira, você pega lá o, né? A orientação, é 220, é 120, como que é? Você tem medo que aquele aparelho queime, né? Então, eu acredito que falta muito hoje pra esse materno deixar um pouco de ser romântico no dia das mães e a gente promover mais um papo como a gente tá promovendo aqui, né? Eu não sei tudo, mas eu posso, com um pouco que eu sei, tá orientando uma mãe acerca de muitas dúvidas que a mulher tem quando ela se torna mãe, né? Que ela fecha o ciclo de ser filha e vai pro ciclo de ser mãe, né? Tem que fechar esse ciclo, porque senão você vê assim, famílias inteiras muito dependentes, né? A mãe que mora com a mãe, a filha que mora com a mãe e a avó que o filho chama avó de mãe e o pai de pai, né? E a mãe não tem esse papel assim tão importante quanto ela deveria ter porque essa, ela não deixou de ser filha, essa mãe ainda comanda ela e consequentemente comanda o filho. Então, acho que a gente devia deixar um pouquinho esse lado mais romântico, né? O shopping, as instituições e atrás de profissionais que estivessem abertos pra tá aqui falando o que eu tô falando hoje, né? Um pouquinho sobre esse universo tão complicado que é o universo de ser mãe. Bom, dona Maria José, quem quiser participar então e e acompanhar esses temas que a senhora falou aqui, com certeza durante a palestra tem mais abrangência, né? Sim. Até porque pode haver uma interação com o público. Sim. É, vai ser no dia onze de maio agora, que é uma sexta-feira, qual o horário da palestra? Às dezenove e trinta no boulevard. Tá certo. Tá bom. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar? É, eu só queria assim, colocar pra fechar, né? Que a luz da psicologia, o materno, significa afeto, significa, é, doação, significa educação e significa segurança que essa mãe tem que ter dentro dessa relação urobórica com essa criança. E é isso tudo que eu vou tá falando durante a palestra no boulevard. Tá, então vamos só reforçar, né? Dia onze às sete e meia da noite no Shopping Boulevard aqui em Bauru. No Shopping Boulevard aqui em Bauru. Dentro da programação da Feira do Livro que houve uma extensão e calhou até com o Dia das Mães. É, calhou. Uma data propícia pra falar sobre esse tema tão importante pras mães, pros filhos, pras famílias. Pros filhos, é. Dona Maria José Barbosa, muito obrigado pela sua presença aqui, a sua contribuição com essa sabedoria que a senhora tem, principalmente com esse tema, e volte mais vezes pra gente bater um bate-papo gostoso como foi esse. Obrigada, eu tô à disposição. Obrigada, senhora, e é você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima. Obrigada, senhora, e até a próxima. Obrigada, senhora, e até a próxima. Tchau.